Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o ano 1800 e o bicho tá pegando, né? O bicho tá pegando, a véia me atrapalhou, os piratas me atrapalharam, eu já comprei outro navio. Eu tô atrapalhando aqui a véia aqui agora, isso aqui eu não quero não, não quero farinha. Joga fora, joga fora, joga fora, mas é teimoso hein mano, pronto, é só clicar com o botão direito. Eu tô guardando minha cartinha aqui pra usar na hora que eu for fazer o ataque na véia. Vou segurar aí mais uns três, mais uns três Ship of the Line aí. O pessoal fez uns comentários aí nos vídeos anteriores. Ó, já tem mais um Ship of the Line. Falou pra eu fazer navios menores pra cuidar das rotas. Mano, não dá véia, não dá. Não adianta você querer ficar separando dessa maneira. Ainda mais nessa dificuldade aqui que você vai gastar tempo e recurso pra fazer navios menores. Entendeu? E não vai valer a pena, porque você vai precisar dos navios de cerco depois. Então é melhor você já ter eles. Deixa eu criar aqui outra rota, porque eu perdi a minha rota, né? Na verdade eu posso pôr mais um navio aqui, né? Cadê meu Clipper? Cadê meu Clipper? É esse aqui, né? Pronto. Aí, não preciso nem fazer outro. Só atualizar essa aqui. E se eu não me engano o Mike comentou pra eu trocar aqui, né? Então, mas já tá no certo já, mano. Que é defesa ativa. Esse aqui é o correto. Vai seguir os inimigos até que eles tenham saído da área. Então vai retornar pra posição inicial. Só que os inimigos saem da área e os navios não voltam. Eles ficam parados, tá? Se eu usar esse aqui, o navio vai manter a posição atual e atacar os inimigos na sua área de ataque. Que é praticamente a mesma coisa do anterior. Então eu poderia usar esse hold position aqui, né? Que é manter posição. Vamos ver, né? Mas a princ... Opa, deixa eu colocar aqui pra fazer uma segurança aqui. Aí, pronto. Vocês vão voltar a produzir cerveja? Eu preciso de dinheiro. Agora aqui falta canhão. Tô pegando canhão já. Vou fazer mais uns três. Keep off the line. E ir com tudo pra cima da velha. Eu tô bem aqui na rota dela de... Aquela passa aqui, ó. Eu tô travando todas as escuna dela aqui. Eu tô zoando toda a parte de comércio dela aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais... Mais esses dois aqui. Vou colocar aqui, ó. E vou colocar eles no hold position aqui também. Pra quê? Pra eles travarem aqui a rota também de passagem aqui desses clippers. Ah não, é fragata. Ela tá fazendo fragata. Tem que tomar cuidado com essa velha aí, que senão ela vai me lascar. Enquanto tá tudo certo. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha... Em pirata aqui, ok. O dinheiro tá voltando devagar. E com esse navio aqui, eu tô só zoando a velha aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ficou ruim, eu jogo fora. Tá vendo? Isso aqui é tudo as coisas que eu tô roubando dela. Vai lá, tá vendo? Os piratas já estão aqui. Cadê o navio que eu botei de... Pegando lá. E aqui pra construir, o que que falta? Falta ferro. Caramba, eu devia ter trazido um pouco de ferro com esse navio aqui. Esqueci. Aqui eu já tô atrapalhando também a rota dela. Porque esse meu canhão aqui, ó. Pega toda essa área aqui, ó. Então quando o navio dela passar aqui, vai tomar chumbo também. Não quero tijolo. Não quero ferro. Olha lá, o navio vai passar aqui, ó. Meu canhão vai sentar a porva nela. Ele vai tentar passar o mais escondido que ele puder. Mas não vai adiantar. O meu canhão pega toda essa área. Olha o dinheiro como flutua. Olha lá. Já voltou, já. Toma. Ih, ficou travado ali. É morrer, tio. Esses aqui estão parados, ok. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o meu mercado. Tá produzindo cerveja ainda. Caiu a produção de cachaça. Caiu um pouco a produção de... De salsicha. Tô fazendo comida enlatada de boa. Só que eu não tô fazendo ainda a máquina de costura. Não seria uma má ideia. Os casacos eu só consigo fazer quando eu for pro novo mundo, né? Então... Demorar um pouquinho ainda. Vou descer lá e vender esses equipamentos aqui. Aproveitar que a véia tá zoada agora. Descer lá e vender isso aqui. A véia tá muito lascada no jogo. Ela foi declarar guerra contra mim, mano. Ela tá travada no mapa. Tá travada. Olha a escuna dela aqui, ó. Deitando chegar nos... Nos portos pra entregar material. Cadê meu... Cadê meu... Ei! Maluco, mano! Tá doido esse tipo of the line aqui. Faltar quatro pra fazer mais um. E aí... Talvez eu já comece já... Pra lascar a caveia já. Eu vou ir direto na cidade principal dela, mano. Não vou nem ir nas pequenas, não. Vou direto... Vou lascar com a economia dela. É... Vamos produzir um pouco de cachaça. Deixa eu ver aqui. Talvez eu use essa área aqui. O pão. Como é que tá o pão? Bom, tá começando a cair um pouquinho também. Mas eu não quero... Gastar dinheiro com isso agora, mano. Aqui as minhas fábricas de enlatado. Tá, beleza. A produção da minha ilha tá de boa, por enquanto. Como eu tô com 206... De ferro. É porque agora também não adianta eu pausar, né? A produção. Olha o navio meu que tá sendo atacado. Ah, aqui, ó. Eu não tô entendendo. Você não tá querendo... Proteger o navio, é isso? Tá vendo, ó. Já tá fora da área de alcance dele. E ele ainda tá indo atrás, ó. Mas eu tô no escudinho. Entendeu? Tudo errado, mano. Tudo errado. Beleza, bora tá certo. Como é que tá aqui as produções? Eu não quero acelerar o tempo, mano. Se eu acelerar o tempo, eu tô me arriscando demais. Vamos ver como é que tá aqui a parte da... Eles vão tá com muito poder militar. Tá vendo, ó? 37, 33. 59, 33. 33 é o meu, né? 48. Isso aqui é o mais lascado de todos. Essa aqui nem conta. Aqui depois eu pego ela de jeito. Mas a véia... 67. A véia que tá com mais poder militar. Só que todo esse poder militar tá concentrado nisso aqui, ó. Nesse monte de torre aqui, ó. Tá, isso aqui conta com o poder militar também. Não é só o... A parte do... É tudo que pode ser usado pra defesa conta com o poder militar. Se eu, caso eu fali... Caso eu for a falência... Deixa eu só vender essas coisas aqui. Ó, agora não, véi. 550. Voltar pra cá, ó. Tá vendo, já tá começando a passar de novo aqui com os produtos dela. O que é que tá entregando de novo aqui? Tá tudo certo. Precisa produzir cachaça lá, né? Dessa área aqui, talvez, ó. Prozimar um pouquinho de cachaça. Começar colocando aqui um... Um armazém. Opa! Tem que tá no modo blueprint aqui. Duas dessa. Duas fazendinhas. Essa aqui vai pegar pra cá. Deixa eu pegar... Assim. Eu faço certinho pra cá, ó. 32 já. Caramba. 56. 56. 75. 71. 72. Eita, dei o upgrade aqui no plant. Tô cheio da grana mesmo, né, pra gastar assim, então tá beleza. Tem que tá aqui o negócio. Fazer mais um. Depois eu junto tudo e vou com tudo pra cima da velha. Focar no porto dela. Esse cara, por enquanto, ele não é meu inimigo ainda. Mas nós estamos bem, nós estamos muito bem na partida. Olha o preju que eu tô tomando. Como é que tá aqui? Produções, tá bem, por enquanto tá tranquilo. Não vou aumentar mais a produção de nada, não que tô precisando de dinheiro. É, caso... Caso chegue a falir a primeira vez, o banco cobre, né, a primeira falência. O véio aqui, ele cobre, a coroa cobre a primeira falência. Ela retorna todo o dinheiro que você começa no jogo, ou seja, 25 mil. Mas isso só se você falir. Tá, então se você quiser arriscar, você pode arriscar. Você pode utilizar essa mecânica aí do jogo, tá? Porque também não tem como escolher. Tô fazendo mais um. Então o que que eu vou fazer? Pra acelerar isso aqui, eu vou acelerar o jogo. Esse aqui tá sendo protegido, beleza. Os piratas tá meio que desistindo dessa minha rota aqui, porque tá protegido agora. Aqui também não tá passando ninguém. Eu já vou começar a trazer esse navio pra cá já. Começar a maquinar meu plano aqui. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis... Acho que uns sete mais o meu... Mais o meu flagship tá bom. É fazer um Blitzkrieg, né? Vou ir lá destruir o porto dela e vazar. Vou perder acho que uns três navios pelo menos. Onde que tá a produção aqui? Dezenove canhões, beleza. Se eu cancelar minha produção de ferro... Vigas, né? Se eu cancelar minha produção de vigas agora... Opa! O que tá acontecendo aqui? Sério que vocês vão entrar nessa aí, mano? Qual que tem aqui pra vocês? Tá, agora ele tá esperto. Já vazou, já. Deixa eu ver aqui. Se eu pegar essa... A ilha principal dela... Aí eu posso dar uma... Explosão econômica e dobrar minha... Minha população e tudo mais. Porque essa ilha aqui tá complicado. Eu continuo aumentando a população dela, mano. Até dá. Até dá. Mas aí eu teria que concentrar muitos... Recursos aqui nela. E eu quero partir por uma segunda ilha grande. Então eu vou tomar a Ilha da Veia mesmo. Sem dó. Se a gente focar no porto dela... É a melhor coisa que pode fazer. Não é uma ilha muito boa... Mas é o que tem pra hoje. Aí que beleza, ó. Minha ordem. Cadê? Meus dois navios estavam aqui. Piratas estão vindo brabo. Opa. Jornalzinho. Dinheiro aqui. Dinheiro aqui. Dinheiro aqui. Opa. 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 Ai sim. Dezoito canhões. Opa. Você não tem o ferro. É. Vai zoando aí, velho. Vai achando que tá bom pra você. Já já eu tô chegando aí. Fazer um cerquinho bonito aí na sua cidade. Já dá pra fazer mais um. E daqui a pouco dá pra fazer outro. Se fizesse outro desse aqui. Não tem dinheiro, né? Precisa de 10k. Tá. Pera aí. Novas ordens? Juntar já aqui os navios. Estou esperando novos horizons. Ok. Acho que já... Acho que já dá pra ir, hein, mano? Eu... 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 Vou marcar isso aqui no CTRL 1. Manter posição. Pra não fazer cagada. Fazer mais... Ó. Vou esperar sair esses três. Quando sair esses três eu vou... Eu vou com tudo. Eu vou dar uma protegida aqui. Os navios pirata tão que tão, hein, mano? Estão passando aqui a impressão minha. Estão querendo aqui. Aí chegou mais um. Cadê meu barco? Aqui. Toma! Vagabundo. Achei que eu ia falir, mas não fali não. Ainda tá mantendo a economia bem. É que eu quero tirar a véia do jogo. Pra eu poder dominar minha segunda ilha logo, mano. E aí dominando minha segunda ilha aí eu vou pro... Pro próximo... Pro próximo continente. No meio dessa bagunça aqui é complicado sair daqui, mano. E aí... Faltam mais dois só. Ó. Tá vendo? Ela já tem Ship of the Line já, mano. Não posso ficar vacilando com ela. Ela também já tá começando a ficar forte. Então... Essa escuna dela, cara de pau, né? Passando do lado da minha base. Eu queria aumentar meus gastos, mano. Cerveja tá bem. Tá bem aqui com comida enlatada. Ah, agora tá produzindo as máquinas de costura. Vai aumentar meu lucro aí também, ó. Deve ser isso que começou a produzir as máquinas de costura agora. Ah, tá. Porque parou de gastar com... Com aço aqui, né? Não adianta eu paralisar aqui isso aqui. Porque... É... Tá no hard, né? Se eu der uma pausa aqui, ó. Tá vendo? Cai pela metade. É, até vale a pena, né? Cai pela metade, vale a pena. É uma inspeção surpresa. Dá uma pausinha aqui. Melhorar meu lucro. E aí o resto eu continuo produzindo. Tá bom. Valeu a pena. Ó o meu dinheiro subir de novo. Se pá, dá pra fazer mais um porto já já. O pessoal tá feliz de novo. Só os artesãs que estão... Enchendo o saco. E eu vou voltar pra 10k de grana. Olha lá, tá vendo? Você sai da rota, ó. A véia já... Domina de novo. Ela já manda um monte de barco outra vez pra lá. Volta quantos aqui pra sair daqui. Botou num barco meu aqui, não tá? Não, não tá não. Vamos lá, tem que terminar esse episódio... Arrebentando a ilha principal da véia. Ó, o dinheiro voltou com tudo, ó. Tem material pra isso? Tá, agora é a pior hora que tinha pra vocês fazer isso, mano. Deixa eu tirar um daqui e passar pra cá. Eu produzo dois ao mesmo tempo. Ó o dinheiro subindo de novo, ó. Onde é que eles tão bagunçando? Deve ser na ilha pequena lá. Tem polícia lá. Tá, já vai resolver. É desinteligência entre familiares. Desinteligência entre familiares, tá tudo certo. Beleza, produzindo esse navio eu já vou com tudo pra cima da véia. Não vou perder mais tempo, não. Mal sabe ela o que vai bater nela, velho. Ser atropelada por um caminhão. E esse último que vai sair aqui eu vou deixar ele em reserva. A produção de aço... Consome muito recurso, mano. É financeiro. É duzentos cada uma, mano. Meu dinheiro continua subindo, ó. Vamos, gente. Produz só mais um só. Só pra ir com arrebento. A véia tá muito folgada, mano. Ela já tá fazendo Ship of the Line já. Não posso permitir isso. E aí depois eu pego as cidades menores. Mas já tem canhãozinho já na segunda cidade dela. Já tá se achando. Oitenta e sete por cento. E aí a gente vai pro novo mundo. Fazer os engenheiros. Porque aí com o engenheiro a gente consegue derrotar mais fácil os canhões, né? Ó, os caras tão com um pacto de não agressão com os piratas aqui, ó. Esse general aqui, ó. Que não é bobo não, mano. Não é bobo não. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos arrebentar essa véia agora. E o dinheiro subindo. Achei que eu ia falir, mas... Achei errado. É porque a produção de cerveja não parou, né? Vou ativar a cartinha. Vou atacar direto aqui já. Talvez não seja uma boa ideia já pôr pra atacar direto. Talvez seja melhor eu entrar mais na área lá, mas eu vou pôr pra atacar direto sim. Olha, filha da mãe, viu que eu tirei meus navios de lá e ele veio pra cima do meu... Mas vai sair mais um aqui, eu vou pôr ele pra proteger. Vamos fazer mais um já. Tá, vai pegar fogo agora, mano. Agora eu tô ocupado. Ó, deixei bater primeiro no flagship. Não, é pra ti... Ó, tá vendo? Eles tão atacando pra trás ali, mano. Eu falei que ia perder uns quatro barcos, né? Vamos ver. Já perdi dois. Vou focar, foca em um só, foca em um só. Tem que manter o cerco até a cidade cair. Já ativei a cartinha, tá, pra aumentar mais 20% minha velocidade de ataque. Eu não vou restar até que ele tenha voltado a mim. Eu não vou restar até que ele tenha voltado a mim. Peraí, deixa eu... Eu não vou restar até que ele tenha voltado a mim. Colheu... Colheu o lixo aqui. Beleza, vocês vão indo pra cá. Tem que ir lá proteger lá. Cadê o navio que ia sair aqui? Ah, tá saindo. Agora eu posso diminuir a velocidade de novo. Ok. Conquistador. Sou o cara. Ó, o dinheiro voltou pra 10k. E essa ilha aqui agora é minha. Tô de bola. Bom, beleza. É isso aí. Vamos ficando por aqui nesse episódio. Deixa eu só dar um... É, vai destruir mesmo porque... Ô, peraí. Destruiu meu clipper? Vocês tão de sacanagem comigo. Olha isso. Não é por aí, mano. É por aqui. Eu vou fazer o seguinte. Já que você gosta de destruir clipper... Então tá bom. Essa rota aqui agora vai ser com... O Ship of the Line. Pronto. É mais lento, mas não tem problema. Porque também não enche o suficiente. Então... Mas pelo menos se defende. Já tem essa cidade. E aí... Eu vou dar uma construída nela. É... A gente se vê no próximo episódio. A véia agora já tá lascada já. Acabei com a vida dela. Ela tem um monte de navio espalhado pelo mapa. Mas ela tá muito zoada agora. Porque eu tirei... Mano, arregacei com ela. Arregacei. Tá vendo? Ela tem um militar mais forte. Mas mesmo assim ela tá muito lascada agora. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.